E a USP tem um novo radar meteorológico que pode ajudar nos alertas de chuvas e temporais aqui na Grande São Paulo. Doppler Banda X de dupla polarização. O nome parece até daqueles equipamentos vistos nos filmes de ficção científica, mas é dado para este instrumento aí, que está instalado no Parque da Ciência e Tecnologia da USP. Ele é um radar meteorológico de ponta, capaz de monitorar a chuva a cada um minuto, o que permite determinar com precisão bairros, quarteirões e até ruas que ela vai atingir. A área de cobertura se estende por 60 quilômetros, abrangendo quase toda a cidade de São Paulo e a região metropolitana. É uma tecnologia de ponta e que permite a gente monitorar, inclusive, algo como garoa, que são gotículas extremamente pequenas. Com o monitoramento mais preciso do novo radar, a expectativa é também aumentar a eficácia dos sistemas de alerta, tentando diminuir cada vez mais os prejuízos causados pelas chuvas. No início do mês, uma chuva acompanhada por fortes ventos derrubou árvores, inundou ruas e causou muitos estragos aqui na capital e em cidades do interior do estado. O radar registrou a passagem do temporal. O professor Carlos Augusto Morales, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, é um dos coordenadores do projeto. Ele explica que o equipamento será integrado ao sistema de alerta da Defesa Civil do Estado. São Paulo já é afetado por tempestades todos os anos. Então, o que acontece? Esse radar vai adicionar mais informações. Sabendo a nossa história, eu posso olhar no passado e planejar o futuro. Olha, além de tudo isso, também será possível acessar as informações do radar em tempo real no site Chuvas Online da USP.